Você é tão linda! Ah, meu bebê! Vamos ouvir um pouquinho de música? Ah, é... Como você, Chucky? Eu adoro essa música! Quando essa música, tu vai se lembrar De que eu era um bosta e tu não queria me pegar Tu não vai girar e ela vai voltar Lembra daquela garota, agora ela quer me dar Hoje a vida mudou, e hoje eu não quero mais pegar você Sabe por quê? Porque essa música eu vou pegar E lá-ra-ya-ra-iá Só que eu não vou pegar E lá-ra-ra-ya-ra-iá Só que eu não vou pegar E lá-ra-ra-ra-ra Só que eu não vou pegar E lá-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Mulher gostosa não é que tem tentão Não é que tem bundão É que faz gostoso na giromba ladrão E além de tudo é bem melhor que você, hein? É, tá dando de, tipo, pilha duração Oito vezes mais Porque ela é melhor sentando É melhor quicando É melhor que tu Balançando o bumbum Ela é melhor sentando É melhor quicando É melhor que tu Balançando o bumbum Vai! É melhor sentando É melhor quicando É melhor que tu Balançando o bumbum Ela é melhor sentando É melhor quicando É melhor que tu Balançando o bumbum Essa mão que eu vou pegar E laraiaraiá